Oi, eu sou o Gustavo Cunha e hoje é dia de fazer um vídeo que eu tava me programando pra fazer há muito tempo, que é um vídeo sobre os lançamentos da editora Pipoca e Nanquim. Eles começaram como um canal no YouTube falando sobre quadrinhos e recentemente montaram uma editora pra trazer lançamentos que tem uma qualidade absurda. Eu sou fã incondicional do trabalho do Bruno, do Danielzinho e do Alexandre pelo tamanho do amor que esses caras têm pelos quadrinhos. Eu vou deixar o link pro canal deles aqui em cima nos cards e também na descrição do vídeo pra você. E também vou deixar os links pra todos os quadrinhos que eu for mostrando aqui embaixo. Isso não é jabá, tá bom? Esse é um canal que eu tenho obrigação de recomendar pra você por conta da qualidade do conteúdo dos cards. O grande lance é que eu já separei um pedacinho da minha estante só pros lançamentos do Pipoca e Nanquim. Então a gente vai falando sobre cada livro e já vai colocando ele no seu lugar por aqui. Certo? Vamos começar com os quadrinhos então. Começando com Moonshadow. Velho, essa história é basicamente um conto de fadas pra adultos. É a metáfora do processo de amadurecimento que nós todos trilhamos ao longo da nossa vida. Ele tem o texto do J.M. Demetis e as ilustrações do John Mutt. Então, nem preciso dizer pra você que é sensacional, né? A história é uma fábula linda com textos fantásticos e imagens que parecem ter sido tiradas de um sonho. No universo existia uma raça de criaturas extremamente poderosas e enigmáticas, sobre as quais nenhuma das outras raças do cosmos sabia quase nada. Uma raça conhecida como Desmezu, que tinha a aparência de grandes luas com olhos e bocas. E essas criaturas rodavam o universo sem um propósito definido. E a única coisa que se sabia a respeito delas é que, de tempos em tempos, elas apareciam em algum planeta, raptavam um espécime que era levado pra um lugar que parecia com uma espécie de zoológico cósmico. Nenhuma criatura se sentia realmente presa lá porque elas tinham espaço de sobra e todas as regalias possíveis. Elas só não sabiam por que diabos tinham ido pra lá. Um dia, os Desmezu chegaram na Terra e raptaram uma moça hippie que se chamava Sunflower. Nome totalmente hippie, né? Essa moça foi levada pra esse zoológico e passou a viver lá em uma casa enorme com uma biblioteca maior ainda. O grande lance é que ela acaba se relacionando com um dos Desmezu e dessa relação nasce uma criança que é o protagonista da história, o Moonshadow. Durante 15 anos, esse menino vive nesse zoológico estelar, conhecendo a vida apenas através dos livros, das histórias da mãe e das criaturas que moram por lá. Até que um dia, quando ele se torna um aborrecente, o Moonshadow resolve fugir desse zoológico e parte pra uma aventura pelo espaço acompanhado de uma criatura peluda com um chapéu coco extremamente cínica e desbocada, chamada de Ira, e de um gatinho preto que é a coisa mais fofa chamada Frodo. A partir daí, os três embarcam numa jornada pelo universo, que é, como eu disse, a alegoria do autoconhecimento, do descobrimento do mundo, da perda da inocência, Moonshadow vai tendo contato com elementos como política, sexo, guerra, filosofia, morte, religião, amizade, traição. E esse quadrinho que eles lançaram tem não apenas a clássica história de Moonshadow, que saiu em 12 edições ao longo dos anos, mas também uma história extra chamada Adeus Moonshadow, que é uma espécie de livro ilustrado que tem um texto de um lado e uma arte do outro. Na verdade, esse seria o último capítulo da história do personagem Moonshadow, o encerramento da história do personagem. Além disso, esse quadrinho aqui tem vários extras, como cartas que os caras trocavam falando sobre a história, sobre como eles pretendiam conduzir os personagens. Então, velho, essa aqui com certeza é a edição definitiva de Moonshadow, pra você que se interessa. Muito bem, cara. Vamos pra estante, então. Eu acredito que, pelo menos por esse ano, esse espaço que eu separei pro Pipoca e Nanquim vai dar conta do recado. Eu já coloquei as outras coisas que eu tinha do catálogo deles, coisas que eu já tinha falado aqui no canal ou no Instagram, já estão aqui separadinhas. O que interessa é que eu vi eles dizendo que essa história aqui, esse quadrinho, faz par com o anel do Nibelungo, né? Então se você for olhar, você vai ver que combina, né? Olha só, o selinho da Dark Horse com o selo do Pipoca e Nanquim aqui embaixo. Seguindo adiante, tem outra coisa que eles me mandaram, que eu já devia ter mostrado aqui pra você faz muito tempo. Eu também fiquei me amarrando, porque às vezes eu consigo ser mais enrolado que Namoro de Cobra. Isso aqui, cara. Druna, do Paolo Serpieri, que é um quadrinho italiano que mistura ficção científica com doses fartas de erotismo. Isso aqui é totalmente pra maiores de 18 anos, certo? Tem cenas bem fortes aqui mesmo, então é claro que eu também não vou mostrar essas cenas aqui no vídeo pra você. Mas além de falar sobre a história, eu queria mostrar pra você o acabamento que os caras deram pra essa história, pra esse quadrinho. Druna vem em três volumes, reúne todos os dez álbuns que fazem parte dessa coleção, e vem tudo nesse box aqui, cara, que é simplesmente lindo demais, é uma espécie de capa dura, né? É muito resistente mesmo. Os dois primeiros volumes vêm com quatro histórias cada um, e o terceiro vem com as outras duas histórias que faltam. Então esse box aqui vem com o terceiro volume, com as duas histórias que completam a saga. E a grande curiosidade é que no mundo inteiro, o único lugar onde todas as histórias estão na mesma coleção, é aqui no Brasil, nessa coleção que os caras do Pipoca e Nanquim lançaram. E velho, esse negócio é muito pesado, em todos os sentidos. O primeiro quadrinho dessa série foi lançado em 1985, na Itália, pelo autor Paolo Serpieri, e mostra um futuro longínquo e distópico no qual a humanidade está ameaçada de extinção por conta de uma terrível doença que transforma as pessoas em monstruosas criaturas mutantes. Isso é muito bacana porque vai muito ao encontro do que a gente tem visto nos últimos anos e principalmente nos últimos dias aqui no mundo real, que são essas pandemias como tem agora o coronavírus que está aí se alastrando e assustando todo mundo. Nesse mundo distópico, as pessoas que não se tornaram mutantes por causa desse vírus se tornaram tão violentas e tão bárbaras que elas são infinitas vezes mais monstruosas do que os próprios monstros que aparecem na história. E no meio de tudo você tem essa personagem que é a Druna, que é uma mulher belíssima e que acaba se tornando a única esperança do seu povo porque ela descobre um segredo guardado a sete chaves pelos sacerdotes que governam o mundo dela. Então não esquece que isso aqui é assessor a 18 anos mesmo, porque eu volto a repetir, tem cenas bem fortes, mas é uma história ao mesmo tempo muito bacana e com desenhos sensacionais. Vamos colocar a Druna também na estante, só que como essa caixa aqui, esse box está muito bacana, eu gostaria de colocar ele com mais destaque. Então eu vou deixar ele separado dos outros quadrinhos do Pipoca pra que essa caixa se destaque. Olha só como fica fantástica. Seguindo, a gente tem esse quadrinho aqui do Xabotê, que se chama Solitário. E ele vem pra fazer a companhia pra outros dois lançamentos do Xabotê, da editora, que são Um Pedaço de Madeira e Aço e Mob Dick. Solitário fala sobre a história de um homem que mora em um farol numa ilha, que é basicamente um pedaço de rocha muito pequeno encravado no meio do mar. Os caras pegaram um rochedo e colocaram um farol ali. O grande lance é que esse homem vive nesse farol desde que ele nasceu, há mais de cinquenta anos, e é justamente em torno desse fato que começa a se desenrolar uma história de mistério. Porque um dos pescadores que mora na vila próxima, e que já é um homem de certa idade, leva toda semana uma caixa de suprimentos pro farol. Mas nunca sequer avistou o homem que mora naquele lugar. Os anos vão se passando e esse velho pescador, que leva os suprimentos, contrata um marujo novato pra ajudar ele. E é justamente esse novato que vai começar a questionar o motivo de aquele homem estar isolado no farol durante tanto tempo, sem nenhuma companhia, e é a partir daí que a trama começa a se desenrolar. Como aconteceu com o Mob Dick, velho, e com um pedaço de madeira e aço, essa aqui é uma história de uma sensibilidade sem igual, contada principalmente através das imagens. Não é uma história de ação, é uma história totalmente contemplativa, mas ela é genial, cara. E como se tudo isso não bastasse, ela tem o traço do Xabotei, que é simplesmente um mestre da narrativa visual. Então chega de solidão pro solitário, vamos deixar ele aqui do lado do irmão dele, um pedaço de madeira e aço, e já esperando os próximos lançamentos do Xabotei, que provavelmente vão vir nesse mesmo formatinho aqui também, pra continuar essa coleção fantástica, olha só. Indo adiante, o próximo quadrinho que eles me mandaram foi Jane, essa história é da Aline Brosch Machina, que é ninguém menos do que a roteirista que escreveu o Diabo Veste Prada, só pra você ter uma ideia, com a arte do Ramon K. Penis. Esse quadrinho é uma releitura de um livro clássico do século 19, chamado Jane Iyer, da autora Charlotte Brontë, irmã da Emily Brontë, que escreveu O Morro dos Ventos Uivantes. Ele é uma releitura porque a autora adaptou a história pros dias de hoje. Esse quadrinho conta a história da protagonista, a Jane, que foi criada por uma tia depois que os pais dela morreram, mas que nunca recebeu muito carinho nessa família. Sendo assim, no momento em que ela tem a oportunidade, ela vai pra Nova York pra tentar ganhar a vida como desenhista de forma independente. Ao chegar em Nova York, ela arranja um emprego como babá da filha de um poderoso e misterioso executivo, pra conseguir se sustentar. E a partir daí, a trama vai se desenrolando. É basicamente um quadrinho de romance com alguns toques de ação e de mistério. Então, se você curte esse clima de leitura, você vai gostar de Jane. Vamos pra estante também, filha. Aproveitar que você tá desse tamanho um pouquinho menor aqui, um formatinho um pouquinho menor. Vamos deixar aqui, do lado do Conan. Assim o Conan protege a Jane. Seguindo a gente tem Luz Que Fenece, da italiana Bárbara Baldi. Formatão europeu clássico que os caras sempre colocam. E essa história aqui é um drama que se passa durante a Era Vitoriana. É bem na pegada de Orgulho e Preconceito. Você curte Jane Austen e você vai gostar desse quadrinho aqui. A Bárbara Baldi é roteirista e também é ilustradora desse quadrinho aqui. E ela é talentosíssima, velho. Como ilustradora, ela trabalhou pra Disney e pra Pixar. E nesse quadrinho aqui, ela usa um estilo completamente diferente de tudo isso, cara. Que mistura pintura e tecnologia de desenho digital. E ela faz tudo isso num clima totalmente expressionista, cara. Olha só como ficam lindas as imagens que ela produz. Na história, numa mansão afastada, lá no interior da Inglaterra, duas jovens, Clara e Olivia, vivem com a avó. Um dia, essa avó morre e deixa no seu testamento a mansão pra Clara e o dinheiro pra Olivia. As duas moças passam a se desentender depois disso, até que a Olivia vai embora, cara. Pica a mula com o dinheiro, deixando a Clara coitada sozinha, sem nenhum tostão e encarregada de tocar a mansão pra frente, cuidando inclusive dos criados. E é claro que a situação vai ficando cada vez pior. E a Clara, que é apaixonada por música e toca cravo muitíssimo bem, se vê obrigada a tomar decisões muito difíceis, abrir mão dos próprios sonhos e enfrentar sozinha as piores situações possíveis. Então, se você curte o clima dos romances da era vitoriana, esse quadrinho aqui é perfeito. Pra você. Vamos pra estante! Bom, Luz que Fenece, como é um quadrinho muito grande, né, de tamanho, eu vou deixar aqui entre o Beowulf e o relatório de Brodeck. Que aí eu acho que vai ficar bacana esse pedaço. Seguindo mais ou menos na mesma linha desse drama histórico, nós temos um mangá que o Pipoca tá lançando pelo selo Drago, que é o Último Voo das Borboletas, da Kankatahama, que conta a história de uma moça chamada Kishou, que foi vendida ainda criança e cresce sendo uma espécie de prostituta de luxo. E Nagasaki na época do final do período Edo, o final do período dos shoguns, que foi também o final da era dos samurais. Sabe aquele filme do Tom Cruise, O Último Samurai? Pois é, ele retrata justamente esse momento em que o Japão é literalmente forçado a se modernizar e abre mão dos samurais em favor de um exército mais efetivo e menos honrado. Então é nesse período de profundas mudanças que se passa esse mangá aqui. Ele vai contar a história dessa moça, a Kishou, e a jornada dela em meio a todo esse panorama de transformação social do Japão pós-shogunato. Esse mangá aqui eu já vou deixar do lado de Virgem, depois dos 30, que é o primeiro mangá que eles lançaram e que é exatamente do mesmo tamanho. E até porque daqui a pouco vai ter mais o mangá que eles fizeram que a gente vai colocar aqui. Seguindo, a gente vai pra Grande Odalisca, velho. Isso aqui é um quadrinho bem mais leve em termos de história e muito divertido, cara. Isso aqui é um quadrinho francês que conta a história de duas amigas, Alex e Carole, que trabalham como ladras de obras de arte. Olha que demais. Elas são extremamente talentosas e são capazes de roubar obras de qualquer museu do planeta, só que num determinado momento elas recebem da organização pra qual elas trabalham a missão de roubar uma obra chamada A Grande Odalisca, que existe de verdade e tá em exposição lá no Museu do Louvre, provavelmente o museu mais bem guardado do planeta. Sendo assim, as duas recrutam uma terceira pessoa, uma parceira, que vai ser a terceira peça desse grupo que vai tentar esse roubo ousado. Velho, esse quadrinho é como se fosse uma mistura de três espiãs demais, lembra daquela animação, com onze homens e um segredo. Então é muito divertido, cara, e esse quadrinho também já tem uma sequência que se chama Olimpia, mas eu não tenho ele aqui ainda. Grande Odalisca na estante, então, como esse quadrinho é gigantesco, velho, vou deixar ele aqui do lado da luz que fenece, também, entre o relatório de Brodeck e o resto do pessoal, certo? Aliás, cara, o relatório de Brodeck pra mim é o quadrinho que eu mais adoro de toda a coleção do Pipoca e Nankin. Isso aqui é um chute no meio dos peitos, velho. Indo adiante, nós temos mais um mangá que é O Preço da Desonra, do Hiroshirata, que é considerado o maior autor de mangás de samurai do Japão. O grande lance a respeito dessa história é que, apesar de ser uma história de samurais, ela conta um lado um pouco desconhecido e bastante curioso desses guerreiros. Acontece que nem todos os samurais eram tão honrados quanto a lenda. Isso é uma surpresa pra você? Pois é, foi uma surpresa pra mim também. Algumas vezes, nos campos de batalha, determinados samurais, na hora de serem executados, quando eles perdiam a luta, faziam barganhas com seus inimigos pra não morrerem. Eles assinavam promissórias com o próprio sangue e prometiam um valor em dinheiro pra não serem executados. Olha só a coisa mais louca, cara. Só que no Japão, da Era dos Shoguns, o cara assina a promissória e depois vai embora. E aí, cara? Como é que você faz pra cobrar a dívida dele depois? Não dá pra jogar o nome do sujeito no sistema e pegar o endereço cadastro do Serasa do Samurai. Então, dessa forma, esse mangá conta a história de um cara chamado Hanshiro, que era nada menos do que o cobrador de promissórias. O cara que ia atrás desses samurais pra cobrar o dinheiro que eles prometeram durante as batalhas, pra não serem mortos. E, velho, ou ele voltava com o pagamento prometido, ou ele voltava com a cabeça do devedor. Imagina se essa moda pega aqui no Brasil, né? E isso é que eu chamo de profissão de risco, cara. Esse mangá traz sete histórias muito legais que mostram como a honra, a bravura e a tradição não eram sempre respeitadas por todos os samurais do campo de batalha. Bem diferente do que a gente sempre imaginou, né? E agora você imagina a habilidade com a espada que o nosso queridíssimo Hanshiro precisaria ter pra poder trabalhar como cobrador de promissórias indo atrás de samurais, velho. Você não tá indo atrás de um Zé Mané qualquer pra fazer uma cobrança, você tá indo atrás de um samurai. Dessa forma, o honorável preço da desonra vai ficar aqui ao lado desse outro mangá que é totalmente numa vibe completamente diferente, né? Que a gente já tinha falado anteriormente, que é o último voo das borboletas. E olha aí, cara, o Tata que não entende nada de mangá já tem três mangás aqui pra começar a se aclimatar. Me aguarde. Indo adiante nós temos dois quadrinhos nacionais que são Sob o Solo, da Bianca Pinheiro e do Greg Stella, e Roseira, Medalha em Genho e outras histórias, do Jefferson Costa. Sob o Solo conta a história de dois soldados em uma guerra qualquer que precisam se refugiar numa espécie de bunker subterrâneo pra não serem mortos. Um deles tá gravemente ferido e a única esperança dos dois é utilizar um velho rádio que existe nesse lugar pra que eles possam chamar reforços e assim eles possam ser resgatados. Mas é claro que a ajuda parece cada vez menos provável, né? Esses dois soldados começam a sucumbir ao medo de caírem nas garras dos inimigos, de morrerem esquecidos, e a paranoia e o medo começam a ficar cada vez mais evidentes, maiores, e a história vai se desdobrando de formas bem inesperadas. Num primeiro momento, cara, você pode achar as ilustrações até meio simplórias demais, mas depois você entende que esse quadrinho é desenhado assim pra evidenciar a importância que esses soldados tinham naquela guerra, que era nenhuma. Eles são dois anônimos que poderiam estar em qualquer guerra, em qualquer um dos lados, e esse é um dos aspectos mais cruéis da guerra. Ela tira as pessoas do contexto social delas, das pessoas que se importam com elas, e transforma essas pessoas em bucha de canhão, em anônimos dispensáveis, que vão lá lutar com outros anônimos dispensáveis, que foram igualmente tirados das suas famílias, dos seus trabalhos, pela vontade de algum governante pajuto que não tá nem aí pra eles. Mas enfim, é um quadrinho muito bacana. E Roseira, Medalha e Engenho trata da história de duas famílias que vão sobrevivendo e construindo as suas histórias no sertão nordestino, durante o movimento retirante da década de 1970. Então você tem, além da vida dura, os engenhos de cana de açúcar, o folclore rico, os cabras machos e todos os outros traços culturais, pra mim particularmente, como eu moro na outra extremidade do Brasil, é muito interessante ver essas histórias aqui, ainda mais com essa arte que tá simplesmente fantástica, muito bonito mesmo esse quadrinho. Bom cara, como esses dois caras aqui são quadrinhos nacionais e, portanto, eles se distinguem do resto dos lançamentos do Pipoca, eu vou deixar eles juntos. E pra encerrar, os caras estão lançando também dois livros, o primeiro deles é do próprio Alexandre Calari, que é um dos sócios do Pipoca e Nanquim, e se chama A Floresta das Árvores Retorcidas. E pela capa, velho, você já pode perceber que essa obra tem uma dose farta de referências ao HP Lovecraft. E isso não é à toa, cara, porque o Alexandre tem uma influência muito grande do trabalho do Lovecraft e também de terror clássico, então não teria como isso não passar pra essa história. No livro nós temos o protagonista, que se chama Adam, que já chegou na meia-idade e que se encontra na famosa crise da meia-idade. Ele acabou de se divorciar, não atingiu os objetivos que ele tinha se proposto quando jovem e resolve tirar um período sabático, velho, se afastando de tudo e de todos por conta disso. A única coisa que ele quer é dar um tempo pra cabeça. Quem nunca, né? E ele acaba indo pra uma cidadezinha do interior paulista na qual, por coincidência, acontecimentos bizarros andam acontecendo. Acontecimentos que andam acontecendo. Enfim, terrível essa escolha de palavras. Esses acontecimentos que andam acontecendo envolvem não apenas a população local, mas também criaturas apocalípticas de outra dimensão. Não tem como ser mais Lovecraft do que isso, né? E mesmo que o Adam não tenha ido pra esse lugar atrás de autoconhecimento, os eventos fantásticos e horripilantes que passam a acontecer ao redor dele vão fazendo com que o personagem, aos poucos, atinja uma maturidade que até agora ele não tinha. Então, como eu sei que o Alexandre Calar é o fanzaço de Conan, eu vou deixar esse livro dele aqui do lado do Conan, né? Eu até tenho que comprar o número 1 do Conan porque eu não tenho, aliás. E pra passar a régua, no final de tudo, tem essa pérola aqui do Pedro Duarte, que é Gastaria Tudo Com Pizza. Esse é um ator que bebe muito na fonte do Douglas Adams, cara, do Guia do Mochileiro das Galáxias, e tem alguns trechos desse livro que são simplesmente hilários, cara, são sacadas fantásticas que o cara teve. O livro conta a história do Bob, que é um cara como você e eu, sem absolutamente nada demais, mas que por sorte e destino, ou acaso, acaba inventando uma máquina do tempo. Mas não é num DeLorean e nem numa cabine telefônica super charmosa, mas sim numa máquina de escrever antiga, azul bebê. E a forma de acionar essa máquina do tempo é escrevendo um palavrão nela. Olha que demais, cara. Eu adorei esse livro. É um livro que você lê numa tarde, se você quiser. E só pra você ter uma ideia de como é bacana essa história, eu vou ler o prólogo pra você sentir. O universo trabalhou duro durante um tempo incalculável, até mesmo pra ele, o próprio inventor do tempo e das calculadoras, não se divertir com um pouquinho de caos de vez em quando. Imagine então o tamanho da frustração ao ver que tudo funciona muito bem. E só. O universo é criativo demais pra suportar a monotonia das coisas em seus respectivos lugares, ao contrário de mim ou até de você que estaríamos realizados e procurando uma praia pra descansar depois de tanto trabalho. É por isso que ele fica tão satisfeito quando anomalias como Bob, que se chama Bernardo, mas é conhecido como Bob, e sua incansável insatisfação com tudo ao seu redor aparecem. E fica quase feliz, porque feliz completo seria exagero, quando essas anomalias inventam algo capaz de fazê-las viajar pelo espaço-tempo, como uma máquina de escrever Azul Bebê, por exemplo. Ah velho, vai dizer que não é demais, então vamos pra estante com esse também. Sendo assim, Gastaria Tudo Com Pizza vai ficar aqui do lado do livro do Alexandre Calari, pra ficar organizadinho, que é livro com livro, que é quadrinho com quadrinho e por aí vai. E aí cara, o que você achou dessa organização? Ficou bacana, né? Não esquece de ir lá no canal do Pipoca e Nanquim e se inscrever, porque os caras são demais e o conteúdo deles é fantástico. Lembrando que os links pra todos esses quadrinhos que eu mostrei aqui hoje vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo, certo? Cara, uma vez mais, muito obrigado e até a próxima!